Eu gostaria de, nesta manhã, refletir um pouco com vocês a respeito da necessidade que nós temos de promover nas nossas paróquias e de promover nas nossas comunidades a adoração eucarística. É, na verdade, uma necessidade urgente, urgentíssima. Por quê? Porque nós precisamos resgatar a fé da igreja, a fé na presença eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que não existe igreja se não houver eucaristia. Se o diabo quiser acabar com a igreja, é muito simples. É só ele destruir todas as missas, destruindo os padres e acabar com a eucaristia. Se o demônio conseguir acabar com a eucaristia, ele acabou com a igreja. Porque onde está a igreja, aí está a eucaristia. Papa João Paulo II, bem-aventurado, Papa João Paulo II, escreveu um documento que se chama Eclésia de Eucaristia. A igreja, ela vive da eucaristia. Então vejam, a igreja faz a eucaristia e a eucaristia faz a igreja. Então se nós queremos que o caminho de salvação deixado por Jesus continue aqui na terra, nós precisamos da eucaristia. Mas eu gostaria de, no início dessa pregação, de partilhar com vocês um pouco, uma mudança que aconteceu na minha vida de oração. Na minha vida pessoal. Não porque eu seja exemplo para ninguém, exatamente o contrário. O que eu vou fazer aqui é bater no peito e mostrar que eu não sou exemplo. Entendem? Então, vamos, o que é que aconteceu? Vejam, é evidente que eu sempre tive muita devoção pela eucaristia. Eu, quando fui ordenado padre, há quase 20 anos atrás, fui ordenado pelo bem-aventurado Papa João Paulo II, com a graça de Deus. Hoje lá no céu ele põe a mão na minha cabeça e reza por mim. Então o Papa João Paulo II me fez padre. Eu me lembro claramente que quando eu fui ordenado padre, as pessoas não podiam falar que eu ia ser ordenado. Faltavam alguns dias para eu ser ordenado. Só de pensar que eu ia celebrar a missa, só de pensar que eu ia celebrar a eucaristia, eu já chorava. Eu chorava imediatamente, só de pensar que eu ia celebrar a missa. Por isso, a eucaristia, o altar, a missa, sempre foi uma presença na minha vida. Isso não tem dúvida nenhuma. Só que acontece o seguinte. Durante um certo tempo, eu, no seminário, ensinava para os seminaristas, os futuros padres, o seguinte. Isso se ensina em muitos seminários do Brasil. Por isso eu estou dizendo isso para vocês, porque para você entender a cabeça dos padres, entendeu o negócio? Ou seja, eu ensinava isso e muitos padres aprenderam isso. Aprenderam o quê? O seguinte, que a eucaristia foi uma celebração que Jesus deixou, que nós precisávamos fazer. Jesus disse assim, fazei isto em memória de mim. Então a ordem de Jesus era de celebrar a eucaristia, celebrar a missa. E o que é que ele mandou fazer? Ele mandou tomar e comer. Ele mandou tomar e beber. Então, a verdadeira devoção eucarística, eu ensinei no seminário e ensinei para os meus seminaristas. A verdadeira devoção eucarística é celebrar a missa e comungar. Ponto. Já esse negócio de adoração eucarística, já esse negócio de ficar adorando a hóstia lá no ostensório, já esse negócio de ficar adorando a hóstia no sacrário, tudo isso é muito legítimo, mas foi uma invenção do segundo milênio. Durante todo o primeiro milênio da igreja, durante mil anos, a igreja viveu celebrando a missa, mas não tinha adoração. A adoração é uma coisa que começou a surgir depois. A adoração surgiu no segundo milênio, então é uma coisa recente, e sendo uma coisa recente, a gente vê então que não é uma coisa obrigatória, já que não estava lá na época dos apóstolos, não estava lá na época dos santos padres. Então, eu ficava muito tranquilo, muito tranquilo. Devo até confessar que eu, por exemplo, seguindo, aliás, deixa eu dizer bem claro isso, seguindo as normas litúrgicas, quando nós reformamos a capela do seminário lá da arquidiocese de Cuiabá, nós fizemos a capela, que é o lugar de celebração da Eucaristia, e fizemos a capela sem o sacrário. E o sacrário, nós colocamos na capelinha do Santíssimo, uma capelinha menor. Por quê? Porque a norma litúrgica pedia que, um lugar onde se celebra Eucaristia, não deveria haver a presença do sacrário. E assim, eu estava tranquilo, obedecendo as normas da igreja, obedecendo a essa mentalidade litúrgica, um pouco arqueológica, né? De valorizar aquilo que era do primeiro milênio, que era do passado, e eu achava que eu estava muito tranquilo na minha devoção eucarística, porque afinal, eu tinha a verdadeira devoção pela Eucaristia. Por quê? Porque eu celebrava a missa. Eu comungava. Mas eu devo dizer para vocês, eu quase nunca adorava. Quase nunca visitava aquela capelinha do Santíssimo, que eu mesmo mandei fazer para adoração. Eu pensava comigo, durante o primeiro milênio não se fazia isso, por que eu preciso fazer? A minha espiritualidade é uma espiritualidade litúrgica. E na liturgia a gente celebra a missa. A adoração é um desenvolvimento posterior. É um devocionismo posterior. Aí vem a pergunta, o que é que mudou na minha vida? O que é que fez com que eu mudasse de opinião? foi o pontificado do Papa Bento XVI. Quando Josef Ratzinger foi eleito Papa, duas coisas aconteceram na minha vida. A primeira é que Josef Ratzinger começou a tomar atitudes, Bento XVI começou a tomar atitudes que começaram a dar um curto circuito na minha cabeça. Ele começou a insistir que o Sacrário devia estar no altar principal da igreja. Ele começou a insistir na adoração eucarística. Todos os grandes encontros promovidos pelo Papa Bento XVI faziam isso. Adoração eucarística, adoração eucarística. Eu me lembro, por exemplo, no ano passado, quando nós fomos para o encerramento do ano sacerdotal, o Papa Bento XVI levou a Roma 20 mil padres. Nós éramos 20 mil padres. A maior concelebração que já aconteceu na história da igreja. Nós éramos 20 mil padres. E ele levou esses 20 mil padres para a praça de São Pedro para fazer o quê? Dobrar o joelho diante do Santíssimo Sacramento. Na vigília com o Papa, ele expôs o Santíssimo no altar, ali na frente, na praça de São Pedro. E lá nós ficamos minutos, muitos minutos, longuíssimos minutos para alguns, de joelhos rezando. Acho que teve naquele dia, teve muito joelho de padre que não se dobrava há muitos anos, se dobrando finalmente, ali, na praça de São Pedro. Naquele dia, no encerramento do ano sacerdotal, Bento XVI conseguiu alguns milhares de padres de joelhos no chão, na praça, adorando Jesus no ostensório. Agora, vejam, eu senti que alguma coisa mudou, não é? Mudou nesta forma do Papa Bento XVI, começou a insistir na adoração, e isso começou a me questionar. A segunda coisa que mudou com a eleição de Bento XVI, é que agora, João Paulo II estava no céu. E eu acho, essa é a minha opinião, que ele começou a fazer, na minha cabeça e no meu coração, aquilo que ele não conseguiu fazer quando estava vivo. Quando ele estava aqui na terra, acho que ele pregava, etc e tal, mas agora que ele está lá no céu, ele olha para o padrezinho que ele ordenou e diz assim, esse menino precisa tomar juízo na vida. E começou a pôr a mão na minha cabeça, mais pesado, para ver se eu mudo. E o que é que precisa mudar? O que precisa mudar é que nós precisamos entender que a adoração eucarística é urgente. Ela não é uma coisa facultativa. A adoração eucarística não é um desenvolvimento espúrio do segundo milênio, não é um devocionismo que surgiu depois. A adoração eucarística faz parte da própria fé da igreja. O Papa Bento XVI escreveu uma exortação apostólica chamada Sacramentum Caritatis, o sacramento do amor, a Eucaristia. E nessa exortação apostólica, para cortar as pernas de todo o argumento do Paulo Ricardo, que dizia que no primeiro milênio não se fazia adoração, o Papa cita uma frase do querido Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu no primeiro milênio, no início da igreja. É um dos padres da igreja. E Bento XVI diz assim, ele cita em latim, depois traduzo, Nemo autem ilam carnem manducat nisiprius adoraverit pechemos non adorando. Ninguém come aquela carne, ou seja, ninguém come do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia nisiprius adoraverit sem que antes tenha adorado. Se você quer comungar, você antes tem que adorar de Santo Agostinho. E ele diz claramente, pechemos non adorando. Se nós não adorarmos, nós estamos pecando. Se antes de comungar nós não adorarmos, nós estamos pecando. Toma na sua cara, Padre Paulo Ricardo, converte, entendeu? Veja aí, Padre Paulo, que a verdadeira devoção eucarística não tem que escolher entre celebrar bem a missa e adorar fora da missa. A verdadeira devoção eucarística faz as duas coisas. Tem que fazer as duas coisas. Amém. Amém.